A Hora do Bicho Olá vestibulandos, eu me chamo Célio e hoje estou aqui para comentar a prova do segundo dia do Enem 2015. Uma prova cansativa, muito bem feita, mas bastante desgastante. Imagino que todos que acabaram de fazer essa prova estejam com a língua no pé, como disse-me um aluno outro dia. É bem desgastante. As questões de linguagens não tiveram enunciados mais enxutos, como era de se esperar, considerando a prova de ciências humanas de ontem. Nem enunciados menores e nem alternativas menores. Tudo bem, uma prova que cobre os mais variados tipos de registros linguísticos, os mais variados gêneros textuais, desde campanhas de combate e conscientização sobre a transmissão da hepatite, até textos de divulgação científicos, como por que as formigas não morrem quando são postas no micro-ondas, mas muito, muito cansativa. Uma diferença com relação à prova de linguagens do ano passado é a ausência de textos dos autores mais consagrados, que são os autores que mais se estuda em história literária ao longo do ensino médio. Não temos, por exemplo, nenhum fragmento de Machado de Assis. Temos um do Ateneu, do Raul Pompeia. Aí temos Olavo Bilac, um poema, Cecília Meirelles, muitas músicas. Quando se considera cada uma das questões, é difícil achar a questão ruim. Não são questões ruins, são questões bem exigentes e bem formuladas, como eu disse. Mas com 45, mais 45 de matemática e a redação, isso complicou a vida, com certeza, de muitos dos alunos que fizeram a prova hoje. No caso de redação, um tema com a cara do Enem, relacionado a aspectos com o exercício da cidadania. É indispensável se conscientizar a sociedade sobre, apesar da lei Maria da Penha, o quanto ainda de violência contra as mulheres nós temos registrado. Mas é um risco, porque o aluno que, de repente, fez um texto muito senso comum, Ah, é preciso combater a violência contra as mulheres, é preciso prender os agressores, faltam leis eficientes, a lei Maria da Penha não é tão eficiente assim. Um texto girando em falso, oco, falando óbvio, mas sem substância, com certeza não vai ter uma avaliação tão boa. Então, muitos alunos podem pensar que fizeram uma redação bastante razoável, que devem pontuar muito. E se ficaram na superfície condenando a violência contra as mulheres, esse texto não vai ter a nota que, de repente, se espera. A prova de matemática é uma prova muito bem feita, mas trabalhosa também, com temas sempre cobrados no Enem. Probabilidade, porcentagem e um esforço muito grande com relação à contextualização dos assuntos em matemática. Aí, acho que serve mais para os professores contextualizarem suas aulas a partir daqui, de provas de outros vestibulares que também já são desse jeito, do que propriamente para os alunos. Mas é uma prova que aproxima muito o conhecimento matemático do cotidiano dos estudantes. Mas aí o problema, junto com as 45 de linguagens, essas 45 de matemática. Então, meus parabéns a todos que chegaram ao final dessa prova. Descansem e agora vamos nos preparar para os vestibulares. Pelo menos aqui em São Paulo, nós ainda temos Unicamp, Unesp, FUVEST, que mobilizam muito os alunos. Até a próxima, bom descanso e bons estudos.